Bom dia meus amigos, minhas amigas, boa tarde, boa noite Vamos colocar aqui a nossa batata doce A nossa banana Vamos fazer o nosso detox de imunidade A nossa bananinha Gengibre A nossa maravilhosa maçã Moranguito Dois Quatro moranguitos Seis moranguitos Oito morangos E o nosso suco de limão Pronto, colocadinho Agora vamos dar a nossa tradicional batidinha Pronto, batido Já está pronto o nosso suco detox E vamos bebê-lo Sem coar Pra sua saúde Pra sua imunidade E pra nossa felicidade Boa boa terça-feira a todos E tenha uma semana iluminada Beijo Boa boa terça-feira a todos